Uh, 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 eeey Inácio na produção Olha só que baile bom, eu já tô embrasadão Comeu copão na mão, já subiu varoubalão De marola com os cria, avistei uma novinha Leva toda safadinha, usando o lançado bom Usa o black e lança, tua bunda balança Usa o black e lança, tua bunda balança J.S. Paridão, a qualidade dos paridões Usa o black e lança, tua bunda balança 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 Leva toda safadinha, usando o lançado bom Usa o black e lança, tua bunda balança 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 Tchau, tchau.